Música A coluna do Cinema DL deste sábado na edição impressa do Diário do Litoral traz matérias sobre os 30 anos do filme Highlander, o guerreiro imortal, que ganhou uma versão restaurada em 4K. A coluna ainda traz notas sobre o lançamento de um livro sobre o sexo no cinema, que acontece hoje no Sesc em Santos, e sobre o filme italiano maravilhoso Boccaccio, que está em cartaz no Cinearte Posto 4. Visite também a página do Cinema DL em diariodolitoral.com.br barra cinema e fique por dentro das novidades da sétima arte.